O que é a natureza brasileira? O que é a natureza brasileira? A natureza inocente no banco dos réus não sabe defender-se, é muda, apenas mostra-se em sua plenitude. É necessário que falemos em seu nome, que a defendamos nesse momento de tamanha responsabilidade, onde o futuro está em jogo. Vamos aproveitar que a democracia nos dá a toga do equilíbrio, juízes que somos, para a aplicação magistral da sabedoria da ratificação da responsabilidade ambiental. Reprovando alterações legais no Código Florestal Brasileiro, um dos mais avançados do mundo, que não pode ser diminuído. Não podemos soterrar várzeas, margens de rios e lagos, topos de morro, encostas, florestas virgens, pradarias, cerrados inteiros. A natureza está no banco dos réus, vamos inocentá-la. Nós, os jurados da história, não temos o direito de condenar um réu que erra apenas porque é vasto, porque é extraordinário, vital e essencial. Condenar a natureza é condenar nossos filhos e nossos netos. Solicito a absolvição para o patrimônio natural do Brasil. Não votem em mudanças do Código Florestal, pois assim estaremos fazendo justiça ao nosso país. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o que ocorre hoje aqui é extremamente grave, sob pena de nos arrependermos num curto espaço de tempo. Nós estamos lutando contra algo que demorou muito para ser elaborado, demorou muito para ser confeccionado. Para concluir, nobre deputado. Concluído, senhor presidente. Demoramos muito para criar e não é digno que hoje aqui façamos a sentença final, condenando as nossas florestas, condenando os nossos rios, condenando a natureza. Mais do que isso, quem fez o primeiro Código Florestal Brasileiro foram os agricultores, porque queriam salvar as suas lavouras e hoje viram as costas para a questão ambiental. Hoje relegam a terceira pessoa a questão das nossas florestas, relegam ao relento a nossa água. Mas o dia que a água faltar, o dia que a floresta não mais lá estiver, com certeza nós não teremos mais a pecuária e nós não teremos mais a agricultura. Portanto, repensem nesse relatório que ainda não foi apresentado, pois temos tempo ainda de salvar a nossa natureza. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente e novos senhores deputados.